repetir o que a gente tem falado sempre na abertura dessas sabatinas, que a ideia é a gente fazer uma conversa bem propositiva, falar bastante da cidade, que é no fundo o que as pessoas querem ouvir, fugir um pouquinho desse mimimi da política. É óbvio que inevitavelmente, quando a gente fala de gestão, em algum momento a gente pode falar de política também, mas a gente vai focar essa conversa aqui em política. E eu queria começar abrindo numa área que é muito cara para a senhora, que é a educação, e queria saber o que a senhora pensa hoje dos salários dos professores municipais, por favor. Primeiro, bom dia a todos que nos acompanham. Antes de falar do salário, só dizer que a gente não faz valorização da profissão do professor, da profissão docente, apenas com salário. E por que é que eu trago isso, Sabino? A gente tem muito a melhorar, especialmente quando a gente fala na estruturação da carreira, mas a gente... Obrigada. A gente tem hoje, quando a gente olha para rankings mundiais, não só do Brasil, nossos professores lideram esse ranking como aqueles professores que mais sofrem violência, Vitor. É a bolinha de papel, é a agressão verbal, é a ameaça que vem dos pais. Então, não dá para a gente falar de valorização se a gente está liderando o ranking de violência contra professores. Não dá também para falar de valorização se nossos professores estão com a saúde mental em frangalhos. A gente tem um problema aqui na rede municipal de São Paulo, que é a falta, a ausência de professores. E quando a gente vai se debruçar, a razão número um são razões relacionadas à questão da saúde mental. Depressão, ansiedade, exaustão, burnout e por aí vai. E aí tem um terceiro elemento, que é os professores estarem hoje muito distantes da construção das políticas públicas. Ou seja, se fecham no gabinete, desenham o que tem que acontecer na sala de aula, mas os professores não são ouvidos. Então, é claro que eu sempre vou sentar com a categoria dos professores para discutir como é que a gente pode melhorar a questão da progressão da carreira, tornar essa carreira mais atrativa, até para que a gente, essa é uma proposta que eu tenho, possa atrair os melhores professores para as escolas mais vulneráveis. E a gente faz isso com incentivo salarial. Mas, de novo, falar só disso, sem falar de saúde mental, de combate efetivo à violência em sala de aula e sem falar de uma escuta maior dos professores, é só blá, 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 porque me parece que o buraco é mais embaixo. Mas hoje o salário dos professores da capital paulista está defasado? Estava só tomando uma aguinha que eu cheguei aqui na correria. Vitor, se a gente olha nível Brasil, a gente tem o segundo maior investimento na educação das capitais do Brasil. E o nosso salário médio dos professores não está no ranking mais baixo. É claro que a gente sempre vai precisar e vai ter espaço para debater aumento salarial. Mas me parece que o nosso maior problema não é o valor médio, mas é o quanto que essa carreira não é atrativa. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Quando a gente olha hoje para as DREs, que são as diretorias regionais de ensino, que são muito importantes, é indicação política. Não tem um processo seletivo para você valorizar o melhor profissional, aquele que mais se destacou. Esse é um compromisso que eu faço, porque é um cargo de destaque, é um cargo com uma remuneração maior. Então, para compor as DREs, a gente vai fazer um processo seletivo e acabar com indicação política. Outra coisa, a gente hoje não tem um incentivo real que faça a diferença para o professor que teve um bom resultado, que se destaca, que é referência, poder atuar na escola mais vulnerável. Então, esse é outro incentivo. Estou trazendo isso porque me parece que a questão da média salarial, ela não é mais o maior problema aqui em São Paulo. A gente tem que mexer nessas indicações políticas que vão afastando o professor, que não reconhecem o melhor professor. A gente tem que mexer nessas questões de por que é que a gente não está remunerando muito mais quem está atuando na escola mais vulnerável. E eu vou além. São Paulo não tem hoje uma remuneração diferenciada por resultado para toda a equipe escolar. O que é isso? Está mais do que provado que o professor sozinho, o Sabino, ele não dá conta de cuidar de tudo. É muita coisa. Então, tem uma proposta que já deu certo, já foi testada, que é quando a escola melhora o seu resultado da merendeira à diretora escolar, todo mundo recebe uma remuneração diferenciada. É um bônus. Porque é o time. É um bônus que você vai dar, mas não colocando toda a pressão no professor, porque ele não cuida de 100%. Ele não é responsável pelo todo. Então, essa é uma outra proposta que eu trago. A escola que for bem, que de fato trouxer a comunidade, melhorar em português, melhorar em matemática, cair a falta dos alunos, da merendeira à diretora, todo mundo vai ser reconhecido com esse bônus.